Quando Deus fez o mar, Ele fez a terra Tua pureza sobre ela Girei por esse mundo a Tua esfera Deixei uma história a mão atrás O mundo girou E voltei por essa terra onde saí Para achar as promessas que prometi Fazer de minha vida um motivo para sofrer Amor Não tenho dúvidas de meu coração Amar você me deixou sorrir Por isso estou aqui que eu vou Girei por esse mundo a Tua esfera Deixei uma história a mão atrás O mundo girou O mundo girou Amor 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 Não tenho dúvidas de meu coração Amar você me deixou sorrir Por isso estou aqui Amor 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 Amém.